Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu vou fazer a rotina da noite com o meu bebê. Espero muito que vocês gostem e venham acompanhar comigo. Gente, eu vou dar um banho nele agora. São 5h30 da tarde. Eu vou dar um banho nele, tá? Agora eu coloquei a banheira aqui pra encher. Tá enchendo aqui a banheira. Ele tá aqui. Desculpa o barulho, os vizinhos estão mexendo ali na casa. Então, tá um barulhinho chato. Gente, eu não sei se eu gravei outro vídeo mostrando meu cabelo novo. Agora eu tô loira. Eu mudei, né? Gente, agora eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho nele e vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E a calça. Pessoal, já troquei ele. Coloquei essa roupinha verdinha aqui. Ela é bem larguinha. Pra noite eu gosto de colocar uma roupa mais folgada nele. Né, filho? É? Amanhã ele completa cinco meses. Dia 28. Eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo. Mas no dia 28. Mas no dia 28 ele completa cinco meses. Né, filho? E tem que levar ele pra tomar vacina. É... É... Gente... É... Eu uso esse creminho nele aqui depois que eu dou banho. Da mamãe bebê de natura. Gente... É muito, 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 muito bom. Esse aqui, né? Muito cheirosinho. Ai, não quer passar. Aí. É muito cheirosinho. Eu passo nele todas as vezes que eu dou banho. E é isso, gente. Eu já dei banho nele. Como vocês viram, eu troquei. É... Agora eu vou colocar ele ali pra assistir o desenho. E daqui a pouco eu tenho que começar a fazer janta. Então... Eu vou mostrando pra vocês, tá? A minha rotina. Davi tá aqui assistindo o vídeo, né, meu amor? A cozinha tá arrumadinha, gente. Dá uma... Dá uma... É... Usar pra fazer janta, né, gente? Nossa. Dá muita dó. Mas fazer o quê, né? Gente, eu tô separando as coisas aqui que eu vou usar pra fazer janta. Fazer... Cabochá e abobrinha. Eu sempre gosto de comer alguma... Algum legume, verdura. Na minha janta. No almoço. E eu acho que vou fazer ovo. Ai, eu vou ver o que eu vou fazer de mistura hoje. Vou fazer arroz, feijão também. E é isso. Meu marido daqui a pouco chega. Opa! Daqui a pouco chega e ele olha o Davi pra mim fazer janta. E é isso. Agora já são... 6h21. Eu não costumo fazer janta cedo assim. Mas hoje eu vou fazer porque eu quero descansar mais cedo, assistir um filme depois. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Focou, vai. Tá legal, hein? Tá legal? Ai, gostei. E esse? Menino pesado. Você quer pegar o celular? Quer? Bom dia, gente. Ontem eu parei de gravar, né? A gente jantou e depois ficou assistindo o vídeo e acabou dormindo. Gente, desculpa essa cara, eu acabei de acordar. Já são 9h43 agora. Né, Davi? Davi, Davi, tá aqui comigo. E eu vou levar ele pra tomar vacina. Hoje é dia 28, ele faz 5 meses. Né, filho? Você tá muito grande? Você tá aquecendo muito rápido? Manda um oi pras meninas. Olha oi. Eu vou levar ele pra tomar vacina. E é isso. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Além disso. Mas é isso. Acompanha aí. Pessoal, já levei o Davi lá pra tomar. Deu uma dor. Não pude filmar lá, tá? Vou mostrar pra vocês. Né, filho? Gente, olha. Tomou vacina, né, filho? Ele já tomou vacina de 5 meses. Né, meu amor? Fala. Gente, eu amo muito. Mas eu sou forte. Eu nem falei. Esperei só um pouquinho, né? É. Esperei só um pouquinho. Pessoal, eu acho que eu não vou fazer mais nada hoje de interessante. Eu vou só limpar a casa e fazer mais nada hoje de interessante. E é isso, então. Eu vou terminar o vlog aqui, tá? Foi bem curtinho, né? Só pra mostrar mais ou menos aí como é. Eu fico mais aqui mesmo cuidando do Davi e tal. Então, não tem muito o que mostrar, não. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.